Música Tento no bico da Glock Rebola e tiro o shot E vem, vamo fuder Vem, rebalo na tua pica Eu sei que tu se excita E deixa o rumo mexer DJ, cê do L.A.S Arrancou meu cabaço E me botou de quarto Botando pra fuder Sei que tu é bandida Mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós Dos fudendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Encaixando Pepeca no pão Reflexo no cabelo E a carinha de traia Olhar de safado E o jeitinho cheio de mal Fico pra cá Fico pra cá E você me ganha E a valora é sentada Aí você me ganha E a valora é sentada Fudando, vendendo, lucrando Fafurando com os amigos da boca Fugando as águas de batida O plantão foi sofrido Então vamos brindar Ela quer um antes Escontido O rosto se proibida Não vinha, tá louca Se descove que eu sou bandida Ela já tá com força Querendo me dar Ai calica Quer dar pois a menina boca Ai calica Quero dar pois a menina boca Ai calica Quero dar pois a menina boca Eu te pego de frente, DJ, pega de lado, toma sequência de vapo Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Ai amiga, DJ, esse é o que é gostoso demais O braço de ganhares Não pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurri Toma, empurri, toma, toma Toma sua gostosa, empurri, toma, toma O mano vendendo lucro, no bafo, no bolo, no banheiro da boca O cana da guarda e bate no plantão foi sorrido, então vamos brincar Ela que é rua, se esconde no romance proibida na vida louca Se descobre que eu sou perdida, ela joga confusa querendo me dar Ai carica, queda pois a bebida boca Ai carica, queda pois a bebida boca Amém? Ai carica, queda pois a bebida peça O que é isso?